e aí galera tudo beleza com vocês bem vindo a mais um vídeo aqui do canal suku shp play e no vídeo de hoje estamos aí com mais um vídeo de fantasy místia epic pet pokélan de leite o espiritu monster como você quiser chamar né galera como você sabe troca muito de nome no vídeo de hoje a gente eu vou estar mostrando para vocês e como vocês podem mudar os e vez aí dos seus pokémon tá galera às vezes vou talvez estava pensando em que não tinha e ver aí no jogo mas tem sim tá galera como você muda aí galera primeiro para você mudar você usa essas pedras aqui ó galera ó atribute training stone também na onde você consegue isso galera no fato de enemy e no monstro e na monster league tá galera a onde que fica isso vamos lá você vai clicar aqui em trial depois de entrar você vai clicar aqui ó monster league tá vendo ó monster league aí você vai ganhar atribute training stone aqui no você ganha além de coins você ganha esse monster league coins aqui também tá galera então você pode ganhar aqui e no fato de enemy que por sinal galera é uma boa dica para você tá galera você entrar aqui para fazer disputas é porque aqui ó nilong que você ganha você ganha itens tá vendo itens muito bons tá galera vamos deletar todos aqui ó é de certo certo tempo ele te dá uma recompensa dependendo do da sua batalha aí tá vendo galera ó deixa eu ver aqui ó olha aqui você pode trocar o seu time vamos trocar aqui o nosso adversário já lutei muito com esse cara aqui não que eu não consigo trocar troca sozinho 200 cristal não vou gastar 200 cristal tá porque galera não vou gastar 200 cristal porque eu tô querendo galera é juntar aqui mais 222 488 para poder rodar mais dez vezes a roleta aqui tá galera mas então vamos lá para o que interessa lá naqueles dois lugar lá que você consegue encontrar lá é as pedras para poder fazer a troca de iv do seu pokémon bom se você vir aqui ó nos seus pokémon você vamos vamos ver aqui o meu motilex bom meu motilex está aqui tá vindo essa parte aqui ó turn tá vendo aqui é onde você mesmo muda aí o seu iv tá galera vou depois eu vou explicar sobre essa outro vídeo explico sobre essa parte de baixo mas a gente vai ver que essa parte de cima aqui ó uma turn e turn aqui a gente pode tá vendo que tá tudo os cadeadinhos que você pode bloquear quando você chegar no que você quer bom o que eu quero aí para o meu motilex é um ataque bom e uma defesa boa tá galera especial ataque não me interessa muito é e speed também não um hp quero dizer um ataque bom quero vamos lá ó training ele pode chegar no máximo aí a 84 de ataque e vamos ver aqui e 70 de de roupa e e 70 e de hp o melhor 112 de hp vamos ver lá vamos ver vamos dar preferência para atacar vamos ver se a gente consegue chegar o máximo possível aí é os dois de cima tá galera que eu quero mais ó e pode ser ver que não gasta nada gasta só as pedras mesmo ó o hp eu cheguei em 68 com ele mas eu quero mais ainda vamos ver aqui se eu consigo uma coisa boa aqui né 64 vamos dar um exemplo aqui bom bom é aqui vamos lá chegamos um hp 64 vamos supor que tá bom tá galera aí eu vou trancar aqui o cadeadinho também eles tranquei tranquei o cadeadinho então agora a partir de agora vou começar a consumir duas pedras olha consumir duas pedras olha eu cheguei com ataque em 52 tá bom tá bom o ataque ó aí vai começar a consumir três pedras tá vendo a speed dele aqui ficou boa também galera mas eu não preciso de speed para ele tá vendo então é assim galera que funciona vamos ver um outro aqui meu charizard ó meu charizard tá com especial ataque 76 e pode chegar a 112 né tá até bom speed dele também tá boa então se eu trancar aqui ó a speed dá para melhorar o especial ataque vamos ver aqui o meu red galhos galera galera se você não viu meu red galhos aí ó o red galhos que eu peguei aí ó naquele no último vídeo no último vídeo eu peguei um red galhos foda pra caramba olha ele tá com já botei no level 26 e aqui ó frente chip dele também tá no 18 tá bom vamos vamos nele que vamos ver o hifi dele olha o hifi do meu red galhos tá 202 o hifi geral tá vendo aqui eu posso fazer a fusão dele mas eu quero mudar o atributo mesmo olha é o galhos precisa de ataque tá galera e eu acho que se eu não me engano speed vamos lá vamos ver se a gente consegue botar ele um ataque bom olha 71 legal gostei eu não vou trancar agora mas é só para vocês saber fazer o o fã ao Fanta pegar deixa eu mostrar os que eu peguei é no vídeo anterior já você já sabem como é que mexe no avi então vamos lá vou mostrar para vocês aí ó ó esse aí foi o galhos tá vendo o galhos natureza na alt muito boa natureza não é melhor não mas muito boa mesmo galera a natureza desse cara dos o fantampe também eu peguei também natureza neutra tá então tá bom não tá ruim não o torcou que eu peguei lá naquele vídeo também o torcou que natureza brava e também é bom pra ele não é ruim não que não gasta nada de speed não pra ele é tá bom olha o meu mãe de equipe que eu peguei galera é sérios tá galera então a natureza neutra eu vou treinar ele tá para me colocar aí também no meu time não gasta eu já tinha antes o meu gold aqui que eu peguei tá muito ruim não gosto de gol do que não a galera eu peguei esse esse tarante aqui ó é no safari advance tá mas eu tô esperando aí um aparecer alguma coisa probabilidade de pegar lendário e no advance ou então aparecer um outro porque mais foda pra mim poder tá gravando pra vocês pra trazer também tá não peguei aqui no safari advance também um pide galera ó o nosso famoso pide né galera gosto muito desse bichinho tá gosto muito do pide deixa eu ver que se faltou algum que eu peguei lá no advance no virando a roleta lá não peguei não bom galera é esses mesmo a já mostrei todos então galera é isso aí galera então vocês aprenderam no vídeo de hoje aí a como mudar o ivê tá galera usando as pedras aqui é as atribute training stone tá lá no enemy no fata de enemy e no monster league tá galera que fica aqui no trial tá ó tá vendo então é isso galera valeu fica assim se você gostou do vídeo deixa um joinha compartilha esse vídeo com seus amigos se inscreva no canal e até o próximo vídeo galera fui e e e e e e e Tchau.